E aí meus queridos, como é que vocês estão? Teva atingir o Nara com mais um EPzinho aqui de Stranded Deep pra vocês E hoje a gente vai construir a nossa casa Finalmente vamos construir o nosso barraquinho aqui Já dei uma arrumada aqui nos itens depois do último EP Já tava deixando tudo certinho aqui as últimas caixas Deixa eu pôr essas caixas aqui em cima Até que eu não tenho capacidade pra arrumar a caixa aqui Então dá uma gambiarra aqui pra puxar pra cima, beleza Bom galera, é o seguinte, já amanheceu Terminamos de arrumar tudo, como eu disse pra vocês Eu vou fazer algumas ideias aqui, construir algumas ideias que vocês deram no último EP Que é primeiramente organizar esses bichos que a gente deixa aqui Os porcos eu já cortei tudo, então não tem problema Eu vou começar a fazer aqui mais um, sei lá, uma prateleira Pra pôr os caranguejos que a gente já recolheu aqui Aqui dentro Eu não sei se eu faço ali ou se eu faço aqui na frente, tá? Mas provavelmente acho que eu vou fazer aqui onde tá o tubarão A gente coloca o tubarão e outros bichos que a gente coloca aqui dentro A gente coloca uma cestinha de lanças que a gente faz que nem o do coco E a gente vai começar aqui com a nossa plantação A galera falou pra aumentar um pouquinho a plantação Plantar batata, mas o problema é que a batata acabou já, né? Então eu vou aumentar aqui nossos coletores de água desse lado aqui E a gente vai aumentar também o número de plotters Sei lá o nome desse bagulho aqui Pra poder plantar Vou começar aqui, deixa eu pegar aqui umas Uns panos Por aqui embaixo Tem um tarp aqui, mas não sei pra que serve ainda mais não Ó Acho que eu vou colocar mais cinco Cinco tá bom, né? A gente tem como assim? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vou colocar mais oito desse lado então Cara, e vocês me deram umas ideias geniais aí na construção aí Construção aí Na construção aí do Da nossa casa Aqui eu vou deixar como estoque mesmo Tá ligado? E eu vou fazer um pierzão ali, ó Ali na frente Por que eu não consigo subir aqui, mano? Tá bugando essa Essa parede aqui Ali na frente Vou colocar um pierzão Pra gente estacionar nossos barcos Que eu vou fazer um barquinho também de exploração Fazer um barco rápido E vou ver se eu consigo criar Uma parte maior nesse barcão aqui Pra gente pôr o helicóptero em cima Vamos ver se ele vai, né? Não sei se Se isso vai acontecer Oh, meu Deus, tô perdido Vem com umas pedrinhas Beleza Esse daqui é suficiente Eu nem sei quantas pedras na verdade vai São três pra cada um Tá Eu vou colocar As pedras aqui Só pra gente juntar A gente vai precisar do quê? Cadê? É nesse Essa barra Aí, ó Clicando com o botão direito Dá pra ver os itens que a gente precisa Pra montar A gente vai precisar de corda Com folha de bananeira E copinho de coco Folha de bananeira É tranquilo Eu vou ver duas São oito Tá Copinho de coco A gente precisa de corda Oito cordas Certinho Dezesseis cordas Que a gente vai precisar do Da cordinha, né? Pra fazer também E copinho de coco Beleza Um Dois Três Transformar em copo de coco Aí Ixi Vou pegar aqui Organizar o inventário Que é mais fácil Aí Pronto Bom, temos tudo Boa Vamos lá Vamos começar a construir Boa Certinho Ó Acho que eu encher de folha de coqueiro Aqui Uh 71 dias Dois meses e meio Já, hein? Quase Voltando pedra Boa Agora Folha de bananeira É o que há, hein? Meu Deus Vai faltar muito ainda Pegar tudo Ainda tem que repor Folha de bananeira ali na Aquela outra parte de água Que eu bebi um monte O duro é que isso daqui Vai que nem água, meu Literalmente, ó Folha de bananeira Bom, tem que começar a trazer Mais das outras ilhas Apesar que eu tenho um monte De folha de bananeira Pra Pra cortar ali também Aqui nessas caixas aqui, ó Tá cheio ainda Pra cortar Dá um trabalho Fazer manutenção Isso daqui Mas pelo menos Garante que a gente tenha Bastante água, mano Fazer outra pilha aqui Guardar o resto Uh GG Cara Do último EP pra cá O que a gente conseguiu bastante Foi martelo A gente tem Bastante Agora galão de gasolina A maior parte tá vazio Temos bastante coisa de água Aqui tem outros coqueiros E o que mais temos Como eu disse pra vocês Corda de couro, mano Temos três Deixa eu ver Seis Seis caixas de corda de couro, mano Seis vezes Cinco Trinta 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 slots Vezes Quatro Senta e vinte cordas de couro, mano Caraca, velho Meu Deus do céu É muita coisa Aqui já tá precisando de água também Depois eu rego Deixa eu pegar agora Construir E Mais Baratinho de plantação Vamos usar só essa daqui Porque eu posso usar também Aquele Aquele resto de De telha Pra gente poder Construir chão lá do barco Na fundação Porque a gente vai montar esse barco, mano Cadê? Aí, beleza Meu Deus do céu Tira esse negócio daqui Boa Vou pegar pra cá A gente vai Ah, não vou aumentar muito Coisa de água, não Também Porque tem bastante ali Vou fazer só as plantações aqui mesmo Eu tava pensando em aumentar Até aqui o final do corredor Só de água Mas esse coletor de água Já tá bom, já E ó A gente aumenta bastante E eu vou fazer um estoque Uma casinha aqui Só pra guardar essa parada De plantação, tá ligado? Qualquer coisa a gente aumenta mais Pra cá aqui, ó Mais coletores de água aqui Faz mais oito Tá GG, mano Ó A plantação tá top, hein Vou fazer aqui A plantação de batata Batata é a aloe vera Vamos fazer protetor solar GG Ih, que eu tô com sede Que eu nem vi Nossa, tomei água até demais Cadê minha comida? Não sei que eu tenho mais carne Tubarão aqui defumada ainda Aqui Tá estragado? Não Tá tranquilo Dá uma mordida aqui na Pecanha Que horas são falando isso? Ah, 155, velho Eu tô sem protetor solar Pera aí Sei que eu tenho um ponto aqui Boa Deixa mais um ponto aqui Boa Cara, já vou meter um monte de De aloe vera pra plantar Aí quando a gente voltar Já vai ter nascido Qualquer coisa eu recolho elas e E coloco outra coisa Tipo batata, né? Boa Tem bastante agora Beleza Deixa eu aumentar mais Dois negocinhos de plantação aqui, ó Um aqui Ó, dentro da pedra dá Tranquilo Beleza Vou pegar mais quatro Fazer mais duas E ficar redondinho ali Não gosto quando fica torto assim Me dá Me dá tique nervoso Ó, deixa reto aqui Pera aqui Barrilzinho Boa Ó Agora só dá água Pras plantas aqui, ó Que vai água Pra dedé O mano Meu Deus do céu Pronto, galerinha Terminei de ajeitar aqui Ó Coloquei aqui meus caranguejos Dentro da cestinha de Supermercado que a gente faz aqui A gente vai comprar caranguejo E joga aqui dentro Deixa eu ver que mais que eu alterei Além de ter usado Quase todas as folhas aqui A gente terminou aqui de construir Os nossos coletores de água Aumentei um pouquinho Porque vai precisar No futuro a gente vai precisar de muita água E nada melhor do que deixar já coletores prontos, né? A gente aumentou aqui Aumentou não Colocou umas lâmpadas Pra iluminar a nossa plantação E agora eu vou construir aqui O nosso estoque Deixa eu primeiro tirar esse negócio daqui Peguei um pouquinho de tijolinho Aqui, ó Vamos fazer aqui mesmo Vamos pra cá Aqui, ó Tá Eu vou fazer como se fosse um Sei lá Uma casinha Pra colocar umas caixas aqui Guardar o que a gente lucrar das plantações E se pá Fazer mais plantação ainda, né? O duro é que quanto maior a plantação O número desses negócios aí Esses plotters, sei lá o nome Esses negócinhos aqui Plot Mais água a gente vai precisar, né? E menos tempo a gente pode ficar fora da Da nossa ilha, velho Então a gente vai ter que farmar Muito coqueiro Pra manter Fazer manutenção Não que aqui nessa ilha não tenha Mas aqui é bem escasso Perto do que a gente vai precisar A gente vai ter que fazer umas viagens aí Em outras ilhas Só pra farmar coqueiro Nem pela madeira Porque madeira a gente já tem bastante O que a gente vai precisar mesmo É as plantas As plantas nas folhas Cara, acho que 2 por 4 já tá bom, né? Fazer assim, ó A gente bota um monte de caixinha aqui Pelo menos não vai faltar nada Pra gente se manter aqui A loivera pra fazer protetor solar Pipi pra fazer antídoto Contra veneno A julga principalmente Pra gente poder mergulhar, né? Ficar mais tempo embaixo d'água E a gente vai também Plantar batata Pra poder fazer bastante gasolina Apesar que a gente quase não tá usando, né? É mais pra viajar rápido Minha da gelicóptero Minha da gelicóptero Aê Papá Tá quase Deixa eu pegar uns barrinho Deixa eu ver aqui A gente precisa pra fazer escada Pegar um pouquinho aqui Pegar mais stick também A gente fazer o teto É o que coube aqui No inventário E vambora Tá ficando bonito, ó Tá ficando bonito GG, mano Tá parecendo até uma Uma fazenda mesmo Hehe Cadê? Brincadinha Caramba Tem que bater pra caceta aqui Porque demora esse negócio Pra construir Que horas são? São 7h45 Vamos tomar um café da manhã Descansar um pouco Passei a madrugada inteira Batucando aqui Hehe Cadê aqui minha carne? Ô rapaz Espera que não cabe Poxa Não cabe aqui no inventário Aê Boa Aí toma uma água Eu não tenho outra coisa Pra beber Vou pegar umas frutas E vou plantar também Aquelas arvorezinhas De frutinha Personagem no enjoado Que tá comendo todo dia Carne de peixe Barão E água Hehe Vai ficar frescura Então não Quero suco de uva Hoje Cadê as escadas? Terminar aqui Aê Porra Vamos fazer o telhado Telhado é meio complicado Porque eu faço sempre Torto errado Sempre Erra alguma coisa Peraí Por aqui A gente gira Porra Porra Aí É sempre Um caixa torto Não sei por que Aí ó Deixa eu colocar Esse daqui Desse lado também E acabou Peraí Pega mais Oito Vou precisar cortar Acabou os sticks Cadê? Ah não Tem bastante aqui ainda Caraca Vai rapidão A gente começa a construir Eu tô acumulando loot É porque eu não construí nada A partir do momento Que eu começo a construir Acaba rapidão Mano As paradas Mais um Mais um Boa Agora é só batucar Aê ó Ó que lindo Nosso novo galpão As plantinhas estão Tranquilas Olha que vai precisar Por mais água Mas Enquanto tá Suave Deixa eu pegar aqui Uns planks Vai pegar tudo Peraí que não vai caber Aqui no inventário Deixa eu guardar aqui Os tijolos de novo Beleza Vamos fazer umas prateleiras Agora sim vai ficar top Nossa casinha Caraca Vai ser planta Pra pegar Pra encher Isso daqui Pronto Fiz aqui Mais umas sete prateleiras Deu Preencher quase tudo Mas os nossos recursos Já estão acabando de novo Já Caceta Mano Vou dar uma regala Aqui nas plantas Mas ó Já ficou pobre De novo Meu Deus do céu E eu achei que Tava ostentando loot Então beleza Daqui Metade das caixas Já foi Já Deixa eu fazer Mais umas prateleiras Deixa eu ver Eu tenho aqui 5, 15 25 29 caixas Algumas caixas Eu devolvi lá Pro navio Pro nosso barcão Deixa eu devolver Essas 4 E eu vou colocar Aqueles restos De caixa Lá no Nosso galpão Tem que dar uma ajeitada Porque tem um monte de prateleira Faltando caixa Aqui ó Deixa eu organizar Tá ligado Depois eu dou uma ajeitada Direitinho Coloco lá pra trás As caixas que estão na frente E a gente Vai velejar Praticamente Pra poder Pegar mais recursos De coqueiro Madeira Essas paracas Que a gente vai pisar muito ainda Caraca mano Eu só fiz um galpão Já ficou todo Cagado Meu estoque aqui Acabou tudo Bem que a galera falou Dá mó dó De gastar tudo Que a gente tem A gente recolhe 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 Demora pra caramba Pra gastar é rapidão Tá ligado Deixa eu ver quantas prateleira A gente vai colocar aqui também Por fazendo sem olhar Sem contar Uma Cinco É Deu pra preencher bem aqui Vou pôr mais 15 caixas Durou dois planks ainda aqui Deixa eu ver Um, dois, três Vai dar pra pôr mais Mais 10 caixas no navio Eu acho que Essas 10 caixas Eu vou deixar aqui dentro Da nossa ilha ainda Porque se a gente for visitar Outro ali Que tiver muita caixa Não vai caber Nosso transatlântico lá Aí eu deixo aqui Pra gente construir Mais uma casa Aqui, sei lá Por lá que a gente vai ficar mesmo E o navio a gente deixa bem vazio Pra poder trazer mais caixas Pra nossa ilha, velho Porque Caixa o que há Nesse jogo Só que a gente fabrica Aí, sobrou Beleza Aqui vai ser nosso estoque então Vou colocar uma Umas lâmpadas aqui Pra gente finalizar esse estoque Pelo menos Pra poder Começar A nossa casa mesmo Deixa eu pegar aqui mais Bordinhas Um aqui Mais um aqui, ó Pra iluminar aqui nosso estoque Vou colocar aqui também Nessa parede, velho Mais três Aí, ó Já foi praticamente Todas essas lamparinhas Que a gente pegou Já foi aqui Só na plantação Nosso galpão, velho Caraca, mano Pegar todos os sticks Vezinho também GG Cadê? Tem quantas lâmpadas? Quatro Acabou Eu pensei que ia fazer uma cidade toda iluminada Foi nada Caraca, que droga, mano Uma Mais uma aqui Vou pôr uma em cada porta aqui Pra iluminar também Aqui em cima Aqui assim, ó Não há entrada GG, mano Precisa de mais lanterna agora A gente vai ter que explorar mais ainda Vai estar ficando legal, ó Nossa base Aqui já dá uma thumb top Até tirar uma Deixa aqui pra tirar thumb Quando estiver editando o vídeo Deixa eu ver aqui Tá precisando de água Eu já falei umas 300 mil vezes Ih, galera Vamos fazer o nosso portinho aqui Rapidão Pra finalizar pelo menos esse EP aqui Fechar com chave de ouro Só vou precisar explorar mais Vou pegar mais lamparina agora Vou guardar essas coisas pra cá Vou encher meu inventário de tijolo Boa Só chamei o martelo agora Aqui Tá bom esse martelo aqui ainda? Ah, 69 Cara Eu acho Que eu vou fazer bem aqui mesmo Faz assim, ó Um quilão E não dá pra pôr Não sei porquê Beleza Deixa eu batucar um pouquinho esses daqui Pra gente conseguir Continuar aí Ali pra frente Pronto Tá tudo regado Tá tudo prontinho aqui A nossa plantação Tá tudo com aloe vera plantada aqui, ó Algumas estão Novas mudinhas Recém plantadas E outras já estão Bem crescidinhas aqui E nós terminamos Nosso porto Qual a porcaria Vai fazer o que? Primeiro que eu descobri Que quando você tem uma construção aqui Você não consegue colocar Uma construção perto, né? Então tá vendo esse buraco aqui, ó? Porque tá perto daquela Do nosso Do nosso Galpão aqui De De Acumuladores de loot Aí eu fui construindo aqui Aqui temos uns negócios Aqui embaixo, sei lá Dentro do mar Ou é muito baixo, sei lá Eu não consigo construir também Então Nosso Pier Ficou desse tamanho aqui, ó Tá? Dá pra pôr um Um barco pequeno aqui E o barco grandão aqui, ó Dá pra gente encostar E aí a gente já deixa aquele Aquele pire ali Também Não tem o que fazer Não dá pra destruir, né? Mas o tech ficou legal Curti, galera Curti Demorou um pouco aqui Quase Dois dias aqui construindo Do jogo, tá? Dois dias construindo aqui No jogo Ficou meio torto Porque aqui também não consigo Colocar nada Por causa dessa porcaria de barco Que tá aqui encalhado Então a gente não consegue Colocar nada pra cá Né? Construir fundação Aí tive que fazer essa Curvinha aqui Ficou meio torto Ficou Mas tá bom Gostei Pra mim tá bom assim E eu coloquei uns tetinhos, né? Pra proteger Pra que eu não terminei Esse teto aqui Nossa plantação já tá dando Recursos aqui Pra gente continuar Replantando As oleiveras Quando eu tiver batata Eu vou pegar um pouquinho Dessa parte de plantação E colocar Batata Pra gente poder Produzir mais gasolina Mas é o que deu, galera Pra fazer Com o nosso recurso Vou mostrar pra vocês Que já praticamente Cabou tudo O que a gente tinha Cadê só o teto Que faltou Construir aqui Pronto E ó Tamo indo Deixa eu até guardar Minhas oleiveras aqui Até que ficou top, ó A ideia de vocês é top, mano Galera Curti Curti as ideias Continue dando dicas aí Nos comentários do vídeo Isso me ajuda bastante A criar Mais conteúdos diversos Aqui pra você Aqui no Stormy Deep E com a ajuda de vocês A gente vai construindo A nossa Super base aqui O que eu ia fazer? Vem, eu esqueci Ah, mostrar aqui, ó Nosso loot Praticamente terminou Aqui Tem um pouquinho De madeira Que eu deixei aqui Cortada Os nossos troncos Estão no fim já A nossa água Começou a perecer Nosso estoque de água Ó, tá vendo Já tá ficando vazio Porque eu não tenho mais Folha de coqueiro Eu vou ter que sair Pra farmar Então no próximo episódio Galera Antes de a gente começar A construir a nossa casa Mesmo A gente vai ter que Farmar Outra ilha, mano Eu vou procurar uma ilha aqui Pra gente poder Coletar recursos Provavelmente a ilha Que a gente tava Ali Na última A gente pode passar lá Pra pegar Mas eu queria explorar Uma nova ilha aqui Pra gente poder ter Mais recursos ainda, né Mais caixas Itens que a gente precisar Tijolo Barro Essas paradinhas, tá ligado? Bom, a gente vai ver O que a gente pode fazer No próximo EP Beleza? Então Eu vou ficando nessa Um grande abraço pra vocês E fiquem bem Fui Casinha bonita Pena que dá trabalho Manter Fazer manutenção Vai ficar top Aqui o nosso Qual que é o nome aqui? Galpão, mano Deixa eu acender as luzinhas Pra vocês verem aqui Galpão, mano